Saúde! Meu Deus, um cafezinho é tudo de bom, gente. Outra vez, saúde para todos vocês. Nossa! Sem esse café eu não vivo, gente. Muito bem, estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer o amigo César Margato que presenteou o canal e a minha pessoa com esse microfone de lapela aqui. É um sistema de microfone que você pode colocar diretamente no computador. Não precisa mais daquele microfonão que tem aqui na frente do Fran todo dia. Então agora eu vou usar o de lapela aqui e fico muito grato. O César é um amigo. A gente se conheceu através do canal. A gente viajou juntos para Noruega e conhecemos as famílias e ficou muito bacana a nossa amizade. Espero que continue por muitos e muitos anos. Tá certo, amigo? Obrigado. Outro também que eu gostaria de agradecer é o Nelder Abreu, que mora no Rio de Janeiro, que ele me deu por ocasião da vinda dele nesse fim de semana, bem como o César também Margato esteve aqui, o Carlos Simão, o José Boaventura, aquele pessoal todo que vocês acompanharam aí no vídeo aí, nos episódios anteriores. Então ele me deu aqui o Cartier Bresson. Eu pareço bastante com o Cartier Bresson, mas não é só no nariz. Então, no nariz eu pareço bem, mas o resto eu acho que falta muito. Mas de qualquer forma, veja aí o Cartier Bresson com quatro câmeras penduradas aqui, francês famoso, um dos primeiros grandes ídolos da fotografia aí, grandes nomes da fotografia. Então, obrigado, Nelder. Foi um prazer recebê-los aqui e principalmente na minha casa e poder conviver com vocês aí. Foi muito bacana, foi muito especial realmente, tá certo? Outro que eu gostaria de agradecer é o Emerson Murakami. Aqui está o livro dele de fotografia. Não sei se dá para ver direito aí, acho que assim dá para ver melhor. Olha lá. É pura e simples ali, as imagens são puras e simples e é isso mesmo. Ele optou por seguir uma vida profissional agora recentemente por fotografia para viver uma vida mais próxima à natureza e poder realmente estar mais tranquilo a nível mental e a nível espiritual. Isso é muito bacana. Às vezes as pessoas têm que abenegar de acumular mais e viver mais. Eu também fiz essa opção de viver mais e não ficar acumulando propriedade, enfim, coisas que não acrescentam nada na vida da gente. Hoje eu quero acumular amizade, quero acumular possibilidades de fotografar, lugares bonitos, interagir com a natureza, e isso que importa também. Então, muito obrigado, Emerson, seu livro é sensacional. Tem imagem de todos os lugares que ele passou nos últimos anos, Amazônia, Namíbia, bacana, bacana mesmo, tá certo? E eu sei que vem mais por aí, né? Mas, infelizmente, para nós aqui do Brasil e os amigos dele, ele deve ir agora para o Canadá, deve viver no Canadá com os dois filhos dele, que vão estudar lá. Mas, de qualquer forma, a gente continua amigo, continua ligado e, certamente, nós vamos continuar aí apaixonados por fotografia. Grande abraço a você. Tá certo? Bom, hoje eu quero falar para vocês um assunto bastante interessante, que vai estar cada vez mais aí, no meio da fotografia, tanto de câmera como de software que você usa para poder editar as imagens, que é a inteligência artificial. Ela já existe hoje, mas ela, cada dia que passa, ela vai estar muito mais presente. As nossas câmeras estão atrasadas em relação à inteligência artificial. Se a gente levar em consideração os celulares, são menores e processam muito mais a imagem do que as câmeras. Mas, daqui para frente, nós vamos ver um boom aí, realmente, da inteligência artificial a nível de fotografia, tá certo? A Canon mandou muita gente embora e contratou muito mais gente de TI, né? Para poder, realmente, desenvolver software, poder desenvolver inteligência artificial e isso vai ganhar os seus produtos. A Nikon fez um acordo com uma empresa que só trabalha com inteligência artificial, também está indo por esse caminho. A Sony já fez isso, já está fazendo isso, está implementando tudo isso. Enfim, fique aí, assista aí que vocês vão ver um pouquinho do que já existe de inteligência artificial para que vocês realmente possam interagir aí e saber o que está acontecendo no mercado. Vamos lá! Bom, pessoal, então vamos dar uma olhadinha aí no que está rolando já a nível de inteligência artificial para que você possa realmente estar por dentro, tá certo? Bom, nós estamos vendo aqui o lançamento da Sony A7R4, tá? E nesse lançamento nós vemos aqui o multishot, quer dizer, o multidesparo, né? Esse modo multidesparo aí proporciona a possibilidade de que o sensor faça 16 imagens. Com essas 16 imagens, você, com o software, você junta para produzir uma imagem de 240 megapixels, não é de 61 o que é o sensor, é de 240 megapixels, tá certo? Recentemente, um boato também mostrou que a Canon, tá? Vocês estão vendo aí, vai lançar uma câmera entre 70 a 85 megapixels, ninguém sabe ainda. Também tem um sistema de deslocamento aí do sensor que faz várias imagens que vai proporcionar a possibilidade de gerar uma imagem de 400 megapixels, tá? Então isso é inteligência artificial e processamento dentro da câmera, tá? Vocês vão cada vez mais ver esse tipo de coisa. A Sony lançou, mais para trás, mais alguns tempos atrás, lançou o sistema de acompanhamento de focagem no olho, depois lançou o sistema de acompanhamento de um animal. Tudo isso é inteligência artificial funcionando, ajudando no processo de auto-foco, tá? Então isso vai acontecer, como eu estou falando, cada dia que vocês vão, vai passando aí, vocês vão ver mais e mais inteligência artificial funcionando para você capturar, para você editar, para você processar, tudo facilitando para que você tenha uma imagem mais instantaneamente e não precise perder muito tempo. quem não gosta muito disso, certamente, são as empresas de software. Elas estão com a pulguinha atrás da orelha aí, né? Logicamente que daí você tem que produzir produtos cada vez mais interessantes e colocar o máximo possível de tecnologia no mercado atualmente para não perder o mercado. Porque se demorar um pouquinho, vai perder como as câmeras de fotografia perderam para os celulares. Então essa é uma coisa que está aí rolando, tá certo? A Esquilo, que fabrica a Luminar 3, o software Luminar 3, anunciou que vai lançar o Luminar 4 e no Luminar 4 vai introduzir um sistema diferente para nuvens. Você pode mudar as nuvens instantaneamente. Você não precisa ter possibilidade de estar num dia bacana para fotografar boas nuvens, um sol maravilhoso. Você pode simplesmente clicar o lugar e na hora da edição o céu será substituído. É isso aí que vocês estão escutando. Então, não sei se isso vem para melhor ou para pior, mas logicamente que a partir do momento que todo mundo usar esses tipos de recursos, quem não usar vai estar atrasado, vai estar realmente fora do mercado, não vai estar produzindo imagens bacanas, vai ficar aí como acontecer com as pessoas que não quiseram mudar para digital, que não quiseram mudar para as novas tecnologias no Photoshop e assim por diante. Então, pode se preparar que vem mudanças muito grandes pela frente a nível de processamento e a nível de inteligência artificial. Tá bom? Tchau, Tchau, Tchau. Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, é isso que nós vimos para hoje. Deixe o seu likezinho, não esqueça de deixar seu comentário. Se você puder compartilhar o vídeo com seus amigos e indicar o canal, eu vou ficar muito grato, de coração, tá certo? Fique em paz, fique com Deus. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto